Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que perguntam qual é a forma que eu trabalho espiritualmente, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim, agora em fevereiro vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda. E se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás vão orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Eu vou ensinar pra você uma oração poderosíssima. Pra você trazer o seu amado ou a sua amada de volta Você deve fazer a oração juntamente com a mentalização Mentalize como você quer que o seu amado ou a sua amada volte pra você E faça a oração com fé e pensamento positivo Você deve fazer essa oração por nove dias seguidos Também deve compartilhar É dando o que se recebe Você ajudando alguém Compartilhando A espiritualidade Traz pra você o mais rápido possível Antes de passar a oração pra você Quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores Que façam uma visita No nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença Com Ivete Freitas Assim você vai estar me ajudando A cumprir a minha missão E vai estar aprendendo Novas magias E orações diversificadas Vamos A oração Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ó Deus Pai Filho E Espírito Santo Senhor Deus Em nome de Jesus Eu Te levo E Te peço Que nesse momento Fulano de tal Sinta muito A minha falta E tenha muita saudade De mim E que se quebrem as forças Que tramam Contra a nossa união E que fulano Venha até mim E sinta vontade De viver ao meu lado Olhando pela nossa união E sentindo-se seguro Em ficar comigo Em ficar comigo Pela força da conjunção De José e Maria Que os nove Coro dos Anjos Sopre bênção Sobre nossa união E que iluminem A sua mente Para que você Para que você Fulano Deseje Ficar comigo Para sempre Que fulano de tal Perceba Que seu caminho É vazio Sem a minha presença Que fulano de tal Venha urgente Para mim E que me diga O quanto eu Significo Na sua vida Que está Com uma vontade Irresistível Nesse exato momento De voltar Para mim Ficar comigo Amar somente A mim E assim Seja mantido Essa vontade Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Todo-Poderoso Rei do Universo Rei da Terra Do céu E do mar Deus Acima de todas As coisas Louvado Sejam Os Arcanjos Miguel Rafael Gabriel Vem de todos Em meu auxílio E que este Meu pedido Se reforce Na luz Do Mestre Jesus E que todas As influências Negativas Sejam Dissipadas Dos nossos Caminhos E que Reforce Na luz Do Mestre Jesus E que se Realize Imediatamente Esse meu Desejo Peço Ao Senhor Jesus Cristo Que proteja Nosso amor Para que Nunca Cause Tristeza Além de nós Dois E que o caminho De fulano De tal Seja desviado Das influências Negativa Das pessoas Que nos Querem Afastar Peço Aos três Arcanjos Miguel Gabriel E Rafael Que afaste Fulano De tal Das Pessoas Indesejáveis Afaste Fulano De tal Das Pessoas Que desejam Afastar Ele De mim E me Traga Fulano Confiante Em mim Me amando E que jamais Sinta desejo Ou atração Por outra Mulher Que não Seja eu Ó Mestre Dos Mestres Eu Suplico Que nesse Instante Que fulano De tal Sinta uma Vontade Inresistível De me Ver De me Amar De me Procurar E de Ficar Comigo Para sempre Porém Senhor Seja feita A vossa Vontade A nossa Felicidade Pois Sei que não Cai uma Folha De uma Árvore Sem que Seja a Vontade De Deus Mas se Não tiver Obstáculo Nesse Sentido Que tudo Se cumpra Em nome De Deus E da Santíssima Trindade A você Fulano Eu Sou a Realização Desse Desejo Eu Sou a Atração Eu Sou a Imediata Saudade Eu Sou o Seu Amor Perfeito Eu Sou a Sua Realização Eu Sou o Seu Coração Está Feito Está Selado Está Decretado Pela Lei E Ordem Divina Beijo No Seu Coração Paz E Luz Para Você Paz E Luz Para Todos Tchau 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 Amém.